Um brinde a você, que desfez de mim, machucou o meu coração. Um brinde a saudade, a dor e a solidão. Um brinde ao amor, traiçoeiro e covarde, que você me jurou. Um brinde a tristeza, a solidão e o desamor. Um brinde ao tempo, dono de toda a verdade. Hoje eu brindo a tua ausência, brindo a minha felicidade. Me traga uma taça ou um copo, um vinho ou champanhe, outra bebida qualquer. Eu hoje tô bebendo morando, de boa com a vida, do que der e vier. Um brinde a minha liberdade, e ao nosso caso que chegou ao fim. Eu quero brindar outra vez, um brinde a você, outro brinde pra mim. Me traga uma taça ou um copo, um vinho ou champanhe, outra bebida qualquer. Eu hoje tô bebendo morando, de boa com a vida, do que der e vier. Um brinde a minha liberdade, e ao nosso caso que chegou ao fim. Eu quero brindar outra vez, um brinde a você, outro brinde pra mim. Me traga uma taça ou um copo, um vinho ou champanhe, outra bebida qualquer. Eu hoje tô bebendo morando, de boa com a vida, do que der e vier. Um brinde a minha liberdade, e ao nosso caso que chegou ao fim. Eu quero brindar outra vez, um brinde a você, outro brinde pra mim. Sinto que estás presente em meu sossego, mas não te toco, nem te vejo, embora te sinta. Teu sorriso eu vejo, me dá vontade de sorrir também. Querendo ver de frente a frente, uma saudade, de loucura, algo estranho, indefinível. Mas é esse amor tão lindo, que me dá forças pra viver. Quero o ciro, do fogo do prazer, quero amar teus olhos, para que eu possa viver. Quero a doçura do teu corpo, só pra mim, e nele conta a beleza, desse amor que vai além. Do infinito no ar, muito além do que penso e sinto, no íntimo eu sei, o que eu quero e o que eu espero de você, de você, de você, de você. Quero amar teus olhos, para que eu possa viver, quero a doçura do teu corpo, só pra mim, E nele conta a doce, de você, 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 eu te amo. Seu moço, sou uma criança, vivava donada, tô lhe pedindo com a mão estirada, Me deu uma ajuda, preciso comer. Seu moço, eu não sei se é sorte ou se é minha sina, só sei que eu vivo em cada esquina, Sem direito a escola, sem direito a lazer. Eu moro, eu moro no banco de praça, ou numa calçada, e o frio que corre pela madrugada, é o que me serve de cobertor. Seu moço, eu vivo pedindo, cheio de vergonha, eu não uso drogas, nem fumo maconha, sou uma criança carente de amor. Seu moço, eu não sei se sou fruto do amor, só sei que meu pai e a minha mãe deixou, e hoje eu vivo sozinho no mundo a sofrer. Só sei que eu não pretendo ser nenhum vagabundo, também não tenho culpa de ter vindo ao mundo, Mas como cidadão eu pretendo viver. Seu moço, eu não sei se sou fruto do amor, só sei que meu pai e a minha mãe deixou, e hoje eu vivo sozinho no mundo a sofrer. Só sei que eu não pretendo ser nenhum vagabundo, também não tenho culpa de ter vindo ao mundo, Mas como cidadão eu pretendo viver. Seu moço, eu não sei se sou fruto do amor, só sei que meu pai e a minha mãe deixou, e hoje eu vivo sozinho no mundo a sofrer. Só sei que eu não pretendo ser nenhum vagabundo, também não tenho culpa de ter vindo ao mundo, Mas como cidadão eu pretendo viver.